Depois de terem zombado, debochado de toda a sociedade brasileira, eis que estamos vendo o castigo para esses artistas militantes da Globo e de vários locais que são contra o povo do seu próprio país. Estamos vendo nitidamente, nem Inácio está conseguindo salvar a reputação deles que fizeram um L, soltaram o 13 ali, arrebentaram o país, mas o troco está vindo. Estamos vendo nitidamente isso. Quando a gente vê artistas agora, da Globo, sendo dispensado de maneira humilhante da emissora, a gente vê muito bem falta de reputação, credibilidade zero, olha o que aconteceu com o Ivete Sangalo, a gente está falando aqui, a bicha está irritadíssima com essa notícia que se alastrou por todo o país, ela foi uma das mais militantes, lembra quando ela humilhou Bolsonaro? Que Bolsonaro isso, Bolsonaro aqui, não vou nem falar os palavrões no meio do show e tal, abandonada no meio da plateia, ninguém mais quer saber dessa cantora, e a gente viu isso logo agora, agora a desculpa é que eu quero dedicar mais tempo com a família e tal, mentira, mentira, a sociedade brasileira está indignada, nem por 50 reais, coloquei o vídeo aqui de Siqueira Júnior agora, na leva, Lulo Santos, tal do Carlinhos Brown, né? Lulo Santos dos anos 80, me lembro de Lulo Santos, Carlinhos Brown, sinceramente, é um nicho pequenininho, são vários, demissão total, a Globo está fazendo limpa, porque nem eles estão com essa credibilidade, agora, vejam bem, após vários dias, várias semanas, artistas vieram se expressar a respeito de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aqueles mesmos, salve Amazônia, salve Amazônia, depois de vários e vários e vários dias, essa é a preocupação deles com o país, nunca estiveram, vou mostrar tudo aqui para vocês, vai compartilhando o vídeo, solta o dedinho no like, ajuda demais o nosso trabalho, compartilhe aí para todo mundo ver o que acontece, foram humilhar Bolsonaro, agora são eles que são humilhados pelo próprio povo brasileiro, é isso que dá, a sociedade brasileira hoje está ligadíssima em tudo o que acontece, então compartilhe aí, antes eu tenho aquele recado muito legal, para todo mundo trabalhar, ganhar prosperidade, trabalhar com as redes digitais, com o mercado digital, fazendo um sucesso danado. Diante de tantos desafios que a gente enfrenta hoje em dia, né meus amigos, a oportunidade certa, a gente está sempre à procura, e eu mostro sempre resultados aqui para vocês, de diversas pessoas que estão conseguindo vencer, e dar a volta por cima, trabalhando com o mercado digital, com o telefone celular, meus amigos, a gente consegue fazer muito progresso, adquirir conhecimento, trabalhar também online, em casa, em qualquer local, olha o resultado que a gente passa aqui, com muita satisfação, do nosso querido amigo Eric Nogueira, fez o curso com a gente aqui, e hoje, já está faturando, R$ 1.892, duas semanas de trabalho, isso aí a gente fica muito contente, de realmente mostrar, um progresso tão significativo, como o do Eric, olha o nosso amigo aqui, compartilhou com a gente, a conquista, o sonho dele era ter um iPhone, esses modernos, novos, e ele conseguiu o iPhone 14, 14 Pro Max, olha só, que lindo, maravilhoso, hoje em dia, a gente só não ganha dinheiro, se a gente não quiser, tem várias oportunidades, conhecimento, cursos, aprimoramentos, mas a gente tem que saber, com quem a gente faz, realmente eu, conheci o método, a escola, é uma escola, uma estrutura fantástica, eu gravei um vídeo de lá, com o nosso amigo Tiago Gomes, tem muita pessoa, mudando de vida, nessa altura do campeonato, mesmo diante de tantas dificuldades, que a gente está vendo, e eu tenho certeza, que essa oportunidade, serve para você, às vezes, um desafio, para você conseguir trabalhar, com uma outra coisa, que você nem imaginava, uma segunda fonte de renda, se o nosso amigo Eric, em duas semanas, conforme eu coloquei aqui, conseguiu faturar esse resultado, por que você não vai conseguir, com toda certeza, tem uma aula gratuita, esperando por você, no link aqui logo abaixo, clique aqui, vai entrar em contato, com um time maravilhoso, que vai te orientar, passar essas informações, e te fornecer essa aula, que eu tenho certeza, que vai ser um divisor de águas, na sua vida, e depois não esquece, vem aqui, contar para a gente, o resultado, maravilhoso do progresso, que eu tenho certeza, que você vai conseguir, é uma oportunidade maravilhosa, meus amigos, trabalhar, empreender, ser dono do próprio negócio, você pode colocar o filho, a esposa, o esposo, a família toda, trabalhando unido, o negócio vai mais rápido ainda, vai mais rápido ainda, é a dica que nossa, família que trabalha unida, prospera muito mais rápido, e é o fato, vamos lá, Lulo Santos, Carlinhos Brown, que nem vocês estão vendo, Michel Teló, dispensados da emissora, vamos para a notícia aqui, na última sexta-feira, anteontem, Alessandro Lobian, que é um dos grandes colunistas, aí de celebridades, revelou, que após o cancelamento, eles acabaram com aquele, The Voice Brasil, The Voice do fracasso, audiência pífia, dessa emissora, jurados, meu Deus, Lulo Santos, Carlinhos Brown, Michel Teló, não foram renovados, seus contratos com a emissora, Fabiano, mas, isso aí, são pessoas que, não tem, aquele amor de verdade, do povo brasileiro, a gente sabe, mas eu quero que vocês, se atentem, meus amigos, tudo que o presidente, Bolsonaro sofreu, todas as fake news, que o Brasil, ia andar maravilhosamente, ia chover emprego, todo mundo, ia estar com os bolsos, com a carteira, recheada de dinheiro, e não é isso, que a gente vê agora, uma falta, de, realmente, humanidade, desde que eles sabiam, porque, não tem como, esconder isso, todas as barbaridades, que Inácio, já havia praticado, contra a própria sociedade, toda a corrupção, toda a ladroagem, tudo que foi realizado, não só por Inácio, mas por todo o seu partido, quantos não foram presos, pensa que eles, não tinham, realmente, a certeza absoluta, dos fatos, com certeza, mas, vejam bem, eles, no alto de sua ganância, achavam, que, apoiar um candidato, a coisa para eles, ia prosperar, maravilhosamente, prosperou, Inácio abriu as torneiras, do dinheiro público, para eles, só que o público, está dando a resposta, gente, vocês tem noção, que 16 bilhões e meio, de ajuda ao povo, do Rio Grande do Sul, hoje, para as famílias, ia fazer a, total diferença, nesse momento, tão difícil, que o Brasil passa, mas está tudo, no bolso deles, em mansões, carros importados, iates, viagens, dinheiro, para dar e vender, a gente viu, por exemplo, Cláudia Raia, para fazer, dancinha, o que é dancinha, levar 5 milhões de reais, é um tapa, na cara da sociedade brasileira, a gente fica, constrangido, de ter que falar, isso, nesse assunto, preocupação zero, que o Bolsonaro, destruir a Amazônia, olha o que está acontecendo, lá na Amazônia, queimadas, desmatamento, recorde, eles não abrem a boca, para falar nada, a violência, no Rio de Janeiro, grande parte, desses artistas, todos moram no Rio de Janeiro, mas é o povão, enfrentando a criminalidade, muitos ali, perdendo a vida, e eles, encastelado, nos seus palácios, que o próprio povo pagou, se isso tem cabimento, é um deboche, todos os dias, com a sociedade brasileira, para eles, eu sempre passei aqui, a minha opinião, que, quando a coisa, está boa para eles, está péssimo para os brasileiros, quando a coisa, está boa para os brasileiros, que pela primeira vez, na história, a gente viu um governo honesto, estava péssimo para eles, mas, eles têm redes sociais, eles podem estar, trabalhando, vendendo produtos, mostrando, a qualidade deles, eles querem dinheiro, fácil, fácil, de quem trabalha, muito, de quem trabalha, de verdade, não tem um artista, falando o preço, por exemplo, agora que Inácio, teve que comprar, arroz da Venezuela, para poder, já automaticamente, fazer a proposta, pensa que ele está preocupado, com o povo, não, é que lá, no pacote do arroz, vai estar o, o logo, do governo federal, campanha política, na cara dura, imagina vocês, se Bolsonaro, se Jair Messias Bolsonaro, tivesse feito isso, no mandato dele, colocado arroz, praticamente, num preço bem abaixo, subsidiado, com a ajuda do, governo, colocado o logo, do governo federal, e colocado, mas, imediatamente, ele teria 24 horas, para se explicar no STF, conforme foi, todo o governo dele, agora a gente está vendo, as coisas mais bizarras, imagina, Bolsonaro volta, com o DPVAT, no outro dia, Supremo, já daria 48 horas, para Bolsonaro, explicar, porque que você está, voltando com o DPVAT, mas, por incrível que pareça, a gente viu, um presidente, tirar o DPVAT, Randolfo Rodrigues, ficou maluco, conhecido como, senador do DPVAT, tirar 35% de impostos, em produtos industrializados, Xande de Moraes, mandou ele explicar, porque que ele estava, tirando 35% de impostos, diminuir combustíveis, tirar imposto de gasolina, e de óleo diesel, eu nunca vi isso, até do gás de cozinha, ele era o malvadão, para esses artistas, que agora, olha a cara de pau, que eu vou mostrar, tem que ser muito, mas tem que ter um nível, de cara de pau, gigantesco, para os caras, terem coragem, de postar, isso aqui agora, após vários, e vários, e vários dias, as margaridas, apareceram, e decidiram que, era preciso, dar uma atenção, para o Rio Grande do Sul, vejam bem, dias depois, olha aqui, após quase 20 dias, olha a barbaridade, temos que mudar, agora, estamos vivendo, uma das maiores, tragédias, da história do Brasil, agora, o Rio Grande do Sul, é em poucas horas, centenas de pessoas, que vivem, e o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul, todos que fizeram, campanha para Inácio, se recuperam, memórias, lembranças, conquistas, perdidas, passeio, passado, vá, agora, o futuro, não, nunca vamos esquecer, o que aconteceu, o que está acontecendo, o Rio Grande do Sul, nasceu, lutou, lutou, lutou pelo Brasil, agora, vai lutar, para se reconstruir, agora, temos que salvar, vidas, que precisam, de água, de roupas, de alimentos, de abrigo, e precisam, doem o que você quiser, a cara, não chega nem a arder, e é o fato, gente, é, é impressionante, como esses, abastados, do dinheiro público, são, agora, eles perceberam, que aconteceu, uma tragédia, lá no Rio Grande do Sul, acabou o show da Madonna, já há várias semanas, né, acho que, os próprios, seguidores deles, começaram a cobrar, e é isso, eles não vão fazer nada, aí eles aparecem, vamos fazer um videozinho, todos nós, juntos, falando junto, esse molde aí, agora vai, agora vai, eu fico triste, de passar um negócio desse, porque, são pessoas, que poderiam fazer a diferença, para a sociedade brasileira, pensa, que eles estão ligando, com alguma coisa, então, nem aí, o deboche, sempre tem que fazer parte, desses personagens, falo sempre, se não debocharem, não tem, não vale a pena, é um deboche, é um escarne, após vários dias, aparece, essas pessoas, preocupadas, meu Deus do céu, cara, não chega nem a arder, eu quero saber a opinião, de vocês, compartilha esse vídeo, compartilha no WhatsApp, no Tele, e no Facebook, solta o dedinho, o like, deixa o comentário aqui, tá, para a gente mostrar, como o povo está insatisfeito, com essas, personalidades, tá bom, grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui.